Fala, meu povo! Hoje aqui a mentoria vai ser diferente, temos convidado especial, trarei o André Paz, que já tá chegando aí na área, pra contar como que foi a jornada dele, como que ele conseguiu, em paralelo ao que tava fazendo na CLT, ali num trabalho mais tradicional, que não tava 100% conectado ali com as suas paixões, com aquilo que ele fazia, que fazia sentido pra ele, ele vai contar como que ele conseguiu fazer essa transição, ainda tá fazendo, tá? Porque ele é professor de Sociologia, e como que ele tá fazendo essa transição, desenvolvendo uma mentoria, desenvolvendo projeto em paralelo e tendo sucesso, ele tá indo agora pra segunda turma, ele vai contar não só da vida maravilhosa, né? Aquelas coisas que muitas pessoas só postam, né? O palco, aquela coisa linda e tal, mas ele vai contar também dos perrengues, porque eu acho que é nessa hora que a gente mais aprende, é nessa hora que a gente tem mais clareza, né? Do que realmente a gente deve fazer diante das dificuldades. Então, já vou chamar o André aqui. Então, tamo aqui no YouTube, tamo no Instagram, tamo tentando transmitir, assim, tudo que é lugar, primeira vez que tá rolando, vou chamar aqui no YouTube. Fala, André! Beleza, meu rei? Com você, cara, nesse dia, falando pra sua comunidade, pra essa comunidade tão bonita, comunidade de pés descalços, né? Eu tenho uma admiração especial pelo seu trabalho, tive a honra de ser seu aluno, e é um prazer imenso estar aqui com você, poder compartilhar um pouquinho da minha história, da minha jornada, pra poder somar pras pessoas aí que estão nessa jornada empreendedora, que não é fácil, né, Ian? Perfeito. Cara, André, obrigado de novo pela sua presença. A ideia aqui é que a gente possa fazer um bate-papo muito agradável, muito transparente, né? Mas, André, vamos lá. Vamos fazer um esquema bate-bola. Vou fazendo perguntas aqui pra você contar a vida como ela é, como que tá sendo, como é que foi. E aí a gente vai tocando isso ao longo aí da conversa pra ficar o mais verdadeiro e fluido possível. Beleza? Bacana, Ian. Tamo junto, cara. Então, vamos lá, André. Me fala um pouquinho onde você estava, né, uns meses atrás. Como é que você tava se sentindo lá naquele momento onde você deu o primeiro passo pra se libertar? Beleza, Ian. Bom, só pra dar um breve contexto, né, cara? Eu tenho 42 anos, resido em Brasília, tenho três filhas, né? Eu fui pai muito cedo, né, Ian? Eu fui pai com 23, minha primeira filha, né? Então, assim, essa questão do trabalho, de ganhar o pão nosso de cada dia e de sustentar uma família foi uma coisa que surgiu muito cedo na minha vida, 23 anos, né, cara? Então, foi uma coisa que... Foi uma dúvida, assim, mas, graças a Deus, eu consegui superar esse momento. Então, assim, com 23 anos, me formei em antropologia, em ciências sociais, né, sou antropólogo de formação, que, enfim, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre essa questão da importância de se fazer ou não a faculdade. Hoje em dia, o mundo mudou demais, né, cara? Mas, assim, eu tive sempre uma dor, Ian, como professor, cara, porque a gente sabe que educação no nosso país, infelizmente, não é muito valorizada, né? Então, pra mim poder, assim, dar conta, Ian, de rodar uma vida minimamente digna pra minha família, cara, a minha profissão só de professor nunca foi suficiente, sabe? Eu sempre tive que ter outros bicos, correr atrás de outras coisas. Então, eu sempre tive jornada tripla de trabalho. Então, durante 15 anos, cara, eu trabalhei de manhã à tarde e à noite, 60 horas de trabalho, sabe? E aí teve um momento da minha vida que isso, com certeza, eclodiu, né, aquelas famosas síndromes de burnout, estresse, e, enfim, aí eu comecei a questionar, assim, apesar de gostar muito do que eu faço, eu amo minha profissão, eu gosto da sala de aula, eu gosto de ensinar, mas foi, assim, chegou um momento que aquilo tava me sustentando, principalmente pra minha saúde. Então, eu não cheguei a ficar obeso, mas eu me engordei, eu fiquei, assim, né, brevemente sedentário, tive uma série de complicações, e aí, quando foi em 2015, eu comecei um processo de transição, sabe? Mas, assim, eu posso dizer, Ian, que, assim, o start mesmo veio com a pandemia, porque a pandemia, eu acho que ela, de alguma forma, ela convidou a gente a refletir de uma forma mais profunda sobre os caminhos que a gente tava fazendo com a nossa vida. Então, foi aí que eu tive o meu contato com o seu conteúdo, em 2020. Legal, cara, e isso que você falou é muito, é muito verdade, né, a pandemia nos tirou da zona de conforto completamente, né, todo mundo. Eu acredito que não tenha uma pessoa que não tenha sentido esse desconforto, esse questionamento diante do novo, né, porque até pegar as pessoas que já trabalhavam de casa, ou já faziam um home office, né, eram pessoas com mais liberdade, e eu vou me incluir nesse caso, porque na época, né, que começou a pandemia, eu falei, ah, não mudou nada. Mas aí, os meses foram passando, e aí, eu fui entendendo que a liberdade, que era o meu valor mais importante de todos, eu, na verdade, não tava mais livre, porque eu era obrigado a ficar em casa o tempo todo, e eu não podia mais viajar. Então, até quem tinha liberdade de trabalhar de casa e tal, teve um momento de reflexão muito forte, né, de questionamento. Então, eu acho que é o que tá acontecendo com muitas pessoas que tiveram a sua rotina de trabalho completamente revista, né, e aí é uma oportunidade também pra você começar a questionar como que você lidava, né, com as pessoas no trabalho, como que você lidava com os desafios no trabalho, como que você lidava com o papel do trabalho na sua vida, que muita gente aceita o trabalho como algo relacionado ao sofrer, algo relacionado apenas a pagar as contas, então, um modo muito de sobrevivência, né, que como você falou, você vai inconscientemente juntando trabalho atrás de trabalho, quando você vê, você tá numa jornada tripla, e aí você não cuida mais daquilo que é mais importante, que, no seu caso, eu sei que é saúde, que é a sua família, que são valores que, se você não tiver consciente, dando limite, né, pra algumas coisas na vida, você acaba, né, abrindo mão, e isso pode ter uma consequência muito negativa no futuro. Então, nesse momento aí de reflexão que você teve, né, e você viu que, porra, não dava mais, você tava começando a ficar com burnout, você tava começando a abrir mão da sua saúde, de outros fatores, o que que te levou a buscar novos caminhos? Porque eu imagino que você tava com muito medo nesse momento, né, ou não sabia muito bem por onde começar. Me fala um pouquinho das sensações e das emoções que você tava tendo ali naquele momento, que você falou, cara, preciso descobrir um novo caminho. Total, Ian. Eu sempre tive um certo namoro, assim, com a internet, com a questão de empreender online, né, Ian? Eu também tenho uma especialização em educação à distância, né, cara? Então, eu, inclusive, até participei dos primórdios da Universidade Aberta do Brasil, né, que foi essa questão de levar o ensino superior pros rincões do Brasil, sabe? Então, isso foi em 2011, então, eu sempre estudei, né, fiz uma pós, né, em educação à distância, então, sempre curti muito a internet, sempre fui um consumidor de cursos online, assim, sabe? Mas eu sempre tive aquele receio, né, Ian? Todo mundo tem, né, cara, de se expor na internet, assim, de, poxa, botar a cara pro mundo e o que que as pessoas vão pensar de mim, né? Assim, a gente usa as redes sociais muito pra compartilhar um pouco da nossa vida, manter ali os laços com as pessoas que a gente não vê há um certo tempo, que moram em outra cidade, mas, assim, cara, eu tinha medo de, assim, eu acho que qualquer projeto novo que a gente vai começar, a gente tem inseguranças. Eu acho que isso é super normal, né, Ian? Então, assim, cara, por isso que eu acho que nesse aspecto, Ian, é muito importante a gente se conectar com pessoas que já trilharam esse caminho, sabe? Por isso que eu me conectei com você, porque, assim, eu falei, poxa, o Ian é um cara que, né, um pouco da sua história que eu sei, que, poxa, 20 anos ali, é diretor executivo de uma outra empresa, e aí começou a questionar justamente, poxa, essa é a vida que eu quero, e aí fez essa transição. Então, eu sei, poxa, esse cara, ele sabe mais ou menos o caminho. Então, eu acho que quando a gente tem uma pessoa, um grupo de pessoas que já trilhou uma jornada que a gente quer trilhar, eu acho que isso fica mais, o caminho fica mais leve, sabe? Então, lógico, inseguranças, medos, com certeza eu tive, principalmente, essa questão da exposição na rede, o que as pessoas vão pensar de mim, o que os meus amigos vão pensar de mim, aquele jogamento, pô, o André virou bloqueiro, virou não sei o quê, todo mundo acha que tem isso, né? Mas é a gente realmente se conectar com pessoas, eu acho que isso é muito, muito importante, né? Eu gosto muito daquela frase, nós somos a média das cinco pessoas que nós mais convivemos, nós somos seres sociais, então é muito importante a gente se conectar com pessoas que trilharam já um caminho que a gente quer trilhar. Perfeito. Sua vida na internet pode ser muito mais fácil, você pode focar apenas no essencial, com o negócio online minimalista, um nomi, e parar de depender dessas fórmulas dos gurus aí, essas fórmulas complexas, cheias de obrigação, onde você, no final do dia, se estressa, tem burnout, sofre mais do que você sofria lá na CLT, só porque você seguiu uma fórmula de um guru do milhão aí, que te disse que ia ser tudo muito simples, muito fácil, que você ia ganhar vários dígitos de uma semana para outra, mas você sabe que, na verdade, não é assim. Então, se você quiser conhecer um caminho pé no chão, um caminho verdadeiro para você, através das suas habilidades, das suas experiências acumuladas ao longo dos últimos anos, você envelopar isso num produto, aprender a vender, fazer suas primeiras vendas, entendendo que vender é você servir o outro, é você, através de uma clareza de propósito, conseguir levar isso para o mundo, porque quando você gera valor, isso volta diretamente. Quando você tira o dinheiro da cabeça, ele vai para o seu bolso. Então, você vai aprender essas técnicas através de negócios online minimalistas, que foi uma forma que, ao longo desses últimos cinco anos, eu fui acumulando experiências, quebrando a cabeça e ajudando mais de duas mil pessoas a seguirem um caminho muito mais simples, leve e equilibrado na internet. Então, se você quiser conhecer o passo a passo no evento gratuito, clica aqui embaixo, que eu vou te mostrar exatamente como que eu fiz para que você já saia do evento com clareza dos próximos passos e depois entendendo que sim, é possível você criar um sistema que trabalhe para você, que te gere aí pelo menos cinco dígitos de lucro e não faturamento, como a guruzada costuma falar. E a partir daí, você vai trabalhando quatro horas por dia ter essa liberdade. Beleza? Conta comigo e clica aí, que é gratuito. E fala um pouquinho, André, como que foi esse início? Uma vez que você escolheu uma comunidade, escolheu um mentor, como que foram esses primeiros passos para você construir esse novo salário aí na internet? Como que foi essa busca, esse olhar interno para você levar algo para o mercado? Legal, Ian. A minha vontade, na verdade, era sempre fazer um curso online. Cara, assim, eu acho que todo mundo que vai conversar na internet pensa assim, não, vou fazer um curso online, vou tentar empacotar o meu conhecimento. E aí a gente, às vezes, não sabe, né, que isso é sempre uma dúvida. Mas o que eu vou empacotar? O que eu vou entregar? No meu caso, eu tinha muita ideia de fazer algo na minha área de sociologia. Então, eu tinha uma ideia de ensinar alunos a terem o melhor desempenho no Enem. Mas eu falei, poxa, mas eu já estou 15 anos nessa pegada, 17 anos, eu quero fazer uma coisa diferente. E aí veio a história do Ikigai, que é uma coisa que eu aprendi com você, que a gente faz no curso, né, que é você empreender com propósito. Isso é uma coisa que, para mim, fez muita diferença, Ian. Fez assim, sabe, virou uma chave, que é a gente se conectar com aquilo que a gente ama, com as nossas paixões. E uma das minhas maiores paixões sempre foi o esporte. Eu sempre amei esporte, sempre desde moleque superativo, meu sonho de criança era ser jogador de futebol, eu acho que como 90% dos brasileiros, né, cara. Em 2016, eu passei a investir forte no esporte, virei triatleta, hoje sou triatleta, cheguei até ser vice-campeão brasileiro de triatlo na minha faixa etária de 40, 45 anos, sabe. Então, assim, aí eu falei, cara, eu vou fazer alguma coisa conectado com a minha paixão, que é o esporte, sabe. Então, foi mais ou menos nessa linha. Eu acho que foi isso, mais ou menos você responde, porque eu acho que eu acabei me perdendo um pouco. Mas, em linhas gerais, eu acho que é isso, sabe. Então, eu comecei pelo curso, mas aí tinha um bloqueio. Ian, como é que eu vou fazer esse curso? Aí tem que pensar em filmar, tem que pensar em editar. E aquilo não saía, cara. Não saía, eu fiquei bloqueado, bloqueado. E aí foi quando você apareceu, e trouxe aí uma luz no fim do túnel, que é simplificar, sabe. Eu acho que esse início é muito importante. O menos é mais, né, Ian? O menos é mais, né, cara. Porque senão a gente fica muito preso nesse tanto de coisa que você tem que saber. Você tem que saber gestão de tráfego, tem que saber fazer page page, tem que saber fazer lista, tem que contratar um provedor, sabe, muita coisa. E aí quando chegou a pessoa, cara, não, ó, calma aí, respira, olha pra dentro, segue esse caminho aqui, simplifica, sabe. Trabalha com o que você já tem. Isso faz toda a diferença, Ian. Isso, cara, isso eu agradeço pra você de coração, o resto da minha vida. Cara, e é muito bom ouvir isso de você, porque às vezes a galera não acredita, né, e fica buscando essa fórmula, fica buscando essa estratégia que vai mudar tudo, que todo mundo fala é que você vai ganhar muito dinheiro em uma semana e tal, e entra nessa ilusão e acaba impedindo o mundo de conhecer uma arte sua, impedindo o mundo de conhecer algo que você tem de especial que tá aí dentro, mas que por medo de tanta tecnologia, das ferramentas, por não saber direito por onde começar, por essa infobesidade aí que a gente tem de fórmulas e maneiras de fazer, que o que travava muita gente, sei lá, 20 anos atrás, que era a falta de informação, hoje é o contrário. O que trava é o excesso de informação. Então, simplificar é uma arte que eu acho que a gente tem que levar pra vida inteira. por mais sofisticado que depois fique o seu negócio, sempre se questionar e pensar, cara, como que eu posso simplificar? Como que eu posso voltar pro essencial? Como que eu posso focar naquilo que realmente vai fazer a diferença? Como que eu posso trazer uma visão de Pareto, de quais são os 20% das tarefas ou das pessoas ou das atividades que eu vou focar pra gerar 80% do retorno? Que é uma lei universal que a gente, desde que Pareto, esse italiano, bendito italiano, observador da natureza, ele constatou isso, nos trouxe uma luz muito grande. Então, eu acho que é um caminho da gente sempre buscar essa simplificação, porque o simples é o que vende, o simples é o que se torna perene, que dura. Porque quando você complica, papagaia muita coisa, fica muito difícil de você se manter em movimento, se manter seguindo o seu caminho, mas ainda mais importante pra galera que tá começando e ainda a internet é um mundo novo, não é algo que você tá acostumado, o mais importante é dar o primeiro passo. E eu acho que esse primeiro passo te leva ao segundo passo, você vai um passo de cada vez, que nem o nosso lema lá, sem pressa, sem pausa, sempre conquistando um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de experiência e ganhando essa confiança, que lá no início, eu imagino que, antes de você dar a sua primeira mentoria, você tinha muito mais perguntas do que respostas. E hoje em dia, você tá muito mais confiante e já tá atingindo um patamar não só de execução, mas também de visão de negócio muito maior. Então, me fala um pouquinho, se você puder resumir, os seus primeiros passos. Quais foram os primeiros passos que te ajudou a se manter em movimento? Legal, Ian. Os primeiros passos, eu me lembro quando você falou, assim, esse caminho que você oferece, cara, curso online é legal, você, em nenhum momento você, não recomenda fazer um curso online, você recomenda, mas não como início. Aí você, cara, faz, gente, vamos começar pela mentoria, porque pela mentoria você começa, nem que seja pró-bono, que eu lembro que foi uma coisa que você falou também, pra você validar o seu negócio, aquela coisa do MVP, de você ver, também, porque é outra coisa que a gente tem que pensar, né, Ian? Se aquilo que a gente tá pensando em termos de serviço, se as pessoas realmente, então, estão interessadas, né? Então, por exemplo, eu comecei com a perspectiva de promover saúde física e mental, mas, assim, eu fui ver com as pessoas que eu atraí, que eu tinha um perfil, o perfil da, eu consegui fechar seis mentorias, né? Foram seis mentorados, estamos no meio do processo, eu me propus ficar quatro meses, porque eu quero, você falou uma coisa que eu acho muito importante, que é se comprometer com a emprega, então, assim, essas seis pessoas, a gente se fala todo dia, Ian, sabe? É todo dia em contato, eu mando mensagem, a gente conversa, criou uma comunidade bem legal, então, eu tô muito comprometido, eu fui entendendo as dores, os problemas deles, e fui ver que o padrão ali deles, por exemplo, a dor maior deles, era a questão do sedentarismo, ou seja, eles estavam muito mais com problema de sedentarismo, do que, a preocupação maior deles era essa, vencer o sedentarismo, do que, de repente, ah, meditar pra caramba, correr dez quilômetros, uma coisa que eu tava imaginando, então, isso que o campo de batalha te dá, de você testar, e testar um grupo pequeno de pessoas, foi muito legal também, porque você consegue conhecer mais a fundo, as pessoas que você tá ajudando, e aí eu acho que, passo a passo, você vai, você vai realmente entendendo melhor, tanto que, é uma coisa, não sei se a gente já pode entrar na Mentor Express aqui, já, vamos, vamos, tanto que é uma coisa que eu quero até te perguntar, se, assim, se essa pivotada que eu fiz, se você julga isso inteligente, assim, porque eu tava com uma ideia, né, só que o campo de batalha me mostrou outra coisa, então, eu imagino, meu coração mostra, que eu tô indo pra um caminho certo, que eu acho que, por exemplo, essa dor do sedentarismo, é uma dor que talvez vai ter uma a mais, eu vou ter muito mais alcance, eu vou comunicar muito mais com as pessoas, porque de repente, querer, é, trazer mais saúde física e mental, que às vezes é uma coisa que é importante, mas é um pouco abstrato também, né, Ian? Perfeito. Cara, e esse vai ser um trabalho eterno, né, pra todo mundo que começa um negócio online, que começa na internet, você precisa ter sempre, e é sempre, é eternamente, eu tô há cinco anos nesse mercado, e cada vez mais, eu tento passar mais tempo com as pessoas, que eu me proponho a servir, a ajudar, pra eu aprender com elas, e entender como que eu posso servir melhor, porque as pessoas evoluem, você evolui, você vai se conhecendo melhor, você vai entendendo que tipo de problema você prefere resolver nos outros, então, isso que você fez, de aprendizado, de pegar um grupo pequeno, de começar com uma super entrega, com muito contato, né, formar essa comunidade, ter um grupo ali, onde você troca diariamente, você tá aprendendo absurdamente, então, é como se você ganhasse dinheiro, pra aprender, é como se você, em vez de pagar lá, pra VGV, pra SPM, ou pra qualquer universidade, que tem um curso de, pós-graduação em empreendedorismo, você tá ganhando dinheiro, recebendo, pra entender como criar um produto, como validar, né, uma promessa, a questão do MVP, pra quem não conhece esse termo, significa, Minimum Viable Products, que é o famoso beta, que é nada mais é do, que você botar, algo, no ar, no campo de batalha, minimamente viável, né, que já entrega, que você se compromete, né, botar qualquer coisa no ar, mas, a partir daquilo dali, você aprender, com retorno real, de pessoas reais, utilizando, aquela sua mentoria, aquele seu produto, o que for, porque assim, o aprendizado vai ser muito mais rápido, e mais assertivo, pra você, depois, continuar evoluindo, aquele, aquela primeira versão, então, é como se, você botasse uma V1, no ar, depois, você vai pra uma V2, V3, V4, V5, é que nem iPhone, né, vai lançando eternamente, só melhorando, né, as habilidades, as capacidades, então, o que você tá fazendo, hoje, de reposicionar, de você encontrar, uma forma mais específica, de comunicar, aquilo que você vai ajudar, que tipo de problema, você vai resolver, que tipo de pessoa, você vai conectar, é perfeito, então, faça isso, o máximo de vezes, que você achar necessário, que seu coração, sentiu, que o seu bolso, sentiu também, porque é importante, né, se não estiver vendendo, então, quer dizer que você precisa, encontrar um novo caminho, mas, é legal olhar pra tudo, porque, muitas pessoas, caem nesse erro, de achar, ah, eu acho, que é isso que a galera precisa, eu acho que a galera precisa, meditar todo dia, ou, eu acho que a galera precisa, virar triatleta, ah, eu acho que a galera precisa correr 10 quilômetros por dia, mas, na verdade, quando você botou no ar essa mentoria, e pôde passar tempo com as pessoas, perguntando pra elas, o que vocês precisam, quais são as suas maiores dificuldades hoje, o que que vocês estão buscando, qual é o seu maior desejo, qual é o seu maior sonho, qual é o seu maior problema, qual é a sua maior dor, você vai aprendendo, com pessoas de verdade, não achismos dentro da sua cabeça, e você vai melhorando o seu produto, e você faz isso eternamente, e eu continuo fazendo isso, a cada turma, a cada encontro, a cada conversa, como eu estou tendo agora, a cada semana que eu organizo, a cada desafio, porque assim você vai tendo esse contato, eu recebi, pra você ter uma ideia, na ferramenta, lá no início, pra quem é, a galera que se cadastrou aí no desafio, recebeu, por WhatsApp, uma ferramenta, de autoanálise, e com várias perguntas que eu trago, porque as perguntas te ajudam a refletir, sobre, onde você está, e pra onde você quer ir, então essa autoanálise, ela é muito importante, porque ela traz muita luz, pra coisas que talvez, você nem soubesse, se perguntasse, eu recebi, mais de 600 respostas, e são perguntas longas, são muitas perguntas, eu li todas, eu passei, mais de, 10 horas, lendo, marcando, entendendo, fazendo até uns exercícios, pra galera que não sabe muito bem, por onde começar, com ideias de mentorias, unindo as paixões, os talentos, eu fui fazendo esse exercício, pra trazer exemplos concretos, pra galera, se identificar, então isso, pra mim, eu não estou só fazendo um favor, ou servindo, a galera, eu estou, fazendo um serviço pra mim, eu estou aprendendo, exatamente, o que que está impedindo, a galera de seguir em frente, com o sonho dela, eu estou entendendo, aonde que eu posso ser mais assertivo, em trazer uma comunicação, ou trazer um conteúdo, ou trazer um exemplo, ou te convidar, por exemplo, por que que eu te convidei aqui? Porque, você, passou por uma jornada linda, de autoconhecimento, e de criação, de produtos, de uma maneira, simplificada, você criou a sua mentoria, você está entregando a sua mentoria, você já está indo pra próxima, porque eu tenho certeza, que a sua história, vai inspirar muitas pessoas, que estavam, numa situação parecida com você, três meses atrás, e agora, vão ver, caramba, é possível, o André conseguiu, eu também consigo, por que que eu não conseguiria? Então, tudo tem um porquê, mas você só vai descobrindo essas coisas, a cada entrega, a cada interação, e quando você faz isso com amor, fica muito gostoso, você sentar a bunda, e ficar lendo, e ficar lendo, oito horas, de respostas, e agora, me fala, como que você, você conseguiu desenhar, porque eu vi lá, que são quatro meses, de acompanhamento, muitas pessoas, primeiro, se perguntam, pô, mas eu não tenho nada, para, para ensinar, me fala um pouquinho, como que você, teve clareza, do que ensinar, e como que você montou, uma primeira versão de método? Pois é, Ian, assim, teve um pouco, daquela história, da jornada do herói, assim, sabe, eu passei, por aquilo, que eu comentei, lá no início, que eu tive um momento, da minha vida, que eu, fiquei, assim, um pouco sedentário, não 100%, mas atividade física, era uma coisa, que eu estava, meio, deixando de lado, e isso, depois, veio de uma forma, muito intensa, na minha vida, principalmente, em 2016, eu passei, por um momento, muito difícil, né, foi o, o adoecimento, da minha mãe, o falecimento, da minha mãe, inclusive, hoje, faz até quatro anos, o falecimento dela, então, até, eu estou até, assim, emocionado, porque, assim, cara, eu acredito muito, nessas sincronicidades, da vida, sabe, então, eu estou fazendo uma live, aqui com você, que é uma pessoa, que eu tenho um carinho, é uma referência para mim, você trouxe aí, uma luz, né, para essa minha nova fase, da minha vida, e hoje, cara, eu estou, né, relembrando aqui, a passagem da minha mãe, quatro anos, que ela passou, e isso também, acho que a gente precisa passar, né, às vezes, por algumas dificuldades, na vida, o pessoal chamou de pontos, de inflexão, sabe, e com a passagem da minha mãe, eu fiquei muito tempo frequentando o TI, essas coisas, então, cara, eu resolvi, assim, cara, que o valor da minha vida ia ser a saúde, sabe, a saúde ia ser uma coisa, assim, que, cara, eu quero, assim, eu, se possível, eu quero chegar aos 100 anos, assim, mas eu quero chegar aos 100 anos bem, não usando fralda, não, ninguém cuidando de mim, sabe, eu quero estar lúcido, assim, bem mesmo, sabe, que nem ali aqueles, aqueles velhinhos lá de Okinau, assim, sabe, me movimentando com energia, com clareza mental, que eu acho que o Ikigai surgiu lá, inclusive. Exato, exato, a zona azul. A zona azul. Então, cara, aí, então, eu, e aí, eu me vi com 40 anos, cara, com uma disposição, com uma energia, que eu não tinha, quando eu tinha 30 anos, por conta disso, sabe, de colocar o esporte na minha vida, de ir para as pessoas. Eu acredito muito, naquilo que a gente falou, do exemplo, que a palavra inspira, mas o exemplo arrasta, né, então, eu pensei assim, cara, eu vou, assim, poxa, levar um pouco do que eu vivi, sabe, eu não sou educador físico, né, não sou nutricionista, mas eu acho que a gente pode inspirar as pessoas com o nosso exemplo, eu acho que isso é muito mais poderoso, inclusive, do que, às vezes, até o próprio conhecimento, eu acho que o conhecimento tem um papel importante, mas o exemplo é muito mais, né, eu acho que é mais poderoso. E aí, eu comecei a pensar na mentoria, assim, então, assim, primeiro foi a sua, o seu insight, né, pô, faz uma mentoria, e aí, e aí, o que é uma mentoria? Vamos entender o que é, né, cara? É um aconselhamento? É uma consultoria? E aí, você foi explicando, não, a mentoria, você, assim, se você passou por uma transformação, você já tem condições, de alguma forma, de compartilhar isso com as pessoas, e, e tentar, né, ajudar elas nesse processo de transformação. Lógico que a minha experiência também, de sala de aula de professor, me ajudou bastante, né, e assim, de poder, assim, poxa, eu vi as coisas, eu falei, não, o que é que eu vou ensinar? E aí, eu fiz um roteiro, né, por exemplo, como são quatro meses, então, são 14 encontros, aí eu pensei, não, em cada, em cada encontro desses, eu vou trabalhar um assunto, que eu acho que vai despertar nas pessoas, como elas podem ter uma vida mais ativa, uma vida mais, né, mais, mais saudável, de uma forma geral. E, cara, e o interessante, que é uma coisa que você fala, que eu acho muito legal também, é que todo o contato que eu fiz com as pessoas foi tudo pelo WhatsApp e pelo direct do Instagram, sabe, eu não usei nenhum tipo de plataforma de pagamento, Hotmart, e-mail marketing, que é uma coisa que, cara, eu cheguei, eu cheguei a comprar um curso de tráfego pago, cara, para poder aprender a fazer essa parada, porque eu achava que eu tinha que aprender, entendeu, aí vem você, não, velho, simplifica, menos é mais, sabe, então, assim, eu acredito também, que às vezes, assim, cara, um site que a gente tem, quando a gente está em uma jornada, compensa tudo, assim, sabe, então, por exemplo, esse insight que você me deu, já compensou, porque eu fui aluno do Ser Livre, e depois eu fiz o Demita Seu Chefe, né, que eu recomendo a todo mundo, gente, fazer os dois, façam os dois, tá, né, e você tem uma ideia, eu não concluí ainda o curso do Demita Seu Chefe, porque, assim, eu fui para a execução, porque, assim, nas mentorias do Demita Seu Chefe, você convida a gente a botar a mão na massa, né, e eu não tenho, assim, você trabalha a parte teórica, mas eu vejo que você tem esse lado, cara, empreendedorismo é bom na massa, então, eu fui, cara, fazendo contato, um a um ali, mandando mensagem, me, assim, me pré-discursos a todo dia, mandar mensagem para três pessoas, naquele espírito, o não você já tem, né, então, vamos nessa. Perfeito. O que a galera tem que conhecer, hein, Gui? Um negócio online, uma vez. Que são os nomis, galera, que é uma forma diferente, que a Guruzada está fazendo aí, que tem um monte de fórmula complicada, tem um monte de obrigação, de ter que puxar todo dia, de ter que dar cambalhota, de ter que plantar bananeiro, só para ter resultado na internet, e a gente sabe que chega uma hora que a gente não aguenta mais isso, e começa a se sentir preso nessa grande gaiola aí do marketing digital. Então, se você quiser entender uma forma mais leve, prazerosa, de criar o negócio, a partir do que está aí na sua frente, dos seus conhecimentos, daquilo que você domina, mas com uma visão de propósito, com uma clareza de pra onde você deve ir, clica aqui embaixo pra participar desse evento gratuito, que você vai entender exatamente quais são os pilares de um negócio online minimalista. Você trabalhando aí, o quê? Umas quatro, cinco horas por dia, que nem o tio Ian, conseguir lucrar mais de cinco dígitos todo mês, ou seja, dez, vinte, trinta conto aí, entrando na sua conta. Beleza? Então, ó, clica aí pra participar dos nomis. Opa! Muito bom. Cara, olha só, galera, o que você falou é muito forte, porque foi exatamente a mentoria de ontem, onde eu expliquei esse processo de vender pelo WhatsApp de maneira simplificada. Uma das coisas que mais travam a galera no início é esse medo das ferramentas tecnológicas, que a gente bota numa caixa preta e fala, mas eu não sei mexer em nada disso. E realmente, no início, você não precisa. É complexo. E aí você fica comprando, pulando de curso em curso técnico, sem saber o que você quer de verdade ensinar, porque os cursos técnicos te ensinam a técnica, mas não te ensina a olhar pra dentro e se autoconhecer pra saber o que você vai escolher com mais propósito, conectado com a sua visão de... conectado com mais sentido, né, na sua vida, porque vai ser difícil, vai ter merda, não vai dar certo, você vai se questionar. Então, se você olhar só pra técnica, não dura, porque não tem motivação suficiente pra você seguir em frente, né, por algo maior, do que apenas ganhar dinheiro ou aplicar a técnica. e no início, dá pra fazer sem técnica nenhuma. É, né, pegar o WhatsApp, identificar de 10 a 20 pessoas, como você fez, né, três pessoas por dia, chegar numa conversa amigável, sem sair vendendo também spam, aquela coisa, né, mas seguindo um roteirinho mínimo. E aí, vendo que a pessoa tá aberta pra seguir em frente, você vai lá e conversa, explica que você tá criando, né, algo que pensou nela, que acha que vai gerar valor, que vai ajudá-la, e é natural que você consiga fechar. Então, a galera tava perguntando ali, não sei se foi essa pergunta, mas como que é possível obter lucro nisso? Bom, você gastou real, algum real, entrando em contato no A1 com a galera pelo WhatsApp? Não gastei nada, só os dados. Nem dado da internet você gasta, né? Exato. muita gente fica reclamando de, ah, não tenho dinheiro pra iniciar, pra investir e tal, você não precisa gastar um real, você só precisa ter clareza, fazer esse auto-questionamento, montar uma ideia inicial, você nem precisa ter a mentoria pronta ainda, você só tem um esboço, e você vai lá sem gastar um real, sem investir um real, consegue fazer suas primeiras vendas. Aí você vende essa mentoria e você tem lucro 100%, e a partir desse primeiro lucro, dessa primeira venda, venda, e eu quero falar um pouquinho dessa sua experiência, porque eu sei que a primeira venda a gente nunca esquece, é uma delícia. E aí a partir dessas primeiras vendas você tem uma primeira grana pra depois você começar a investir em outras coisas, inclusive até, por exemplo, você entrando no Ser Livre, não demita seu chefe, você pode fazer as suas primeiras vendas até antes da primeira parcela do cartão bater, então você já consegue investir, e pagar o investimento que você fez, mas eu quero saber como é que foi o seu sentimento, me fala a sensação, escreva nos detalhes quando você fez a sua primeira venda, como que você se sentiu? Poxa, essa felicidade da primeira venda realmente é muito especial, cara, eu fiz até que, a gente tem uma comunidade no WhatsApp da turma, eu fiz questão de compartilhar, porque essa comunidade cria também é muito massa, esse espírito de comunidade é muito importante também, cara, é uma sensação de que, poxa, eu estou no caminho certo, sabe, é isso, você vai ouvir muitos nãos, mas esse sim compensa aqueles zilhões de nãos que você recebeu, e cara, continua nesse caminho, sabe, eu me lembro, Ana, que eu tinha uma expectativa com a mentoria, de fechar uma turma de dez alunos, sabe, eu cheguei próximo, aí depois, dois ficaram para trás com problemas pessoais, então ficaram seis, assim, e cara, só que aí depois eu fui mudando meu mindset, muito naquilo que você falou, poxa, esse primeiro momento mesmo, a gente tem que ir com essa ideia de aprendiz, poxa, eu estou aqui para aprender, e aí talvez no próximo, no próximo produto, numa próxima oportunidade, aí eu já vou com uma pegada mais, né, vamos dizer assim, mais profissional, assim, onde eu vou realmente, isso não quer dizer que eu não vou entregar bastante no primeiro, mas assim, o meu foco aqui não é lucro, não é Ian, que eu acho que é uma coisa importante, não é ganhar dinheiro, né, lógico que a gente quer ganhar dinheiro, assim, poxa, só que assim, quando eu me propus fazer a mentoria, eu falei assim, não, eu vou pensar num preço, num valor onde o preço não seja uma barreira, porque realmente eu quero estar no campo de batalha, e isso que você deu exemplo lá do questionário, esses questionários, esse contato é que vai ser a minha matéria-prima para mim realmente, agora sabe, na próxima turma eu já vou, aí eu já vou com força, aí eu já vou com gás total, mas essa versão beta, que eu acho que é uma coisa que vale, você fala muito isso, eu aproveitar aqui a sua audiência, que eu acho que é a gente ir nessa perspectiva mesmo de aprendiz, sabe, diminuir as expectativas, lógico que vai entrar um dinheirinho, poxa, eu consegui fazer uma renda ali de R$800,00 por mês, pô, é pouco, mas R$800,00 por mês, já paga aqui o mercado da casa, assim, sabe, é, mais ou menos, subiu bastante o mercado, quase, né, mas, cara, mas essa sensação da primeira venda, é bem aquilo assim, cara, é a validação de que o caminho que você está trilhando, ele está certo, só que isso também não quer dizer que você não vai ter os perrengues lá na frente, né, porque eu acho que os perrengues fazem parte o tempo todo, né, Ian, por isso que é uma coisa que você fala muito da importância da gente desenvolver a resiliência, né, cara, que eu acho que é uma coisa super importante nessa jornada empreendedora de todo, não só no empreendedorismo, mas na vida também, né. Total, total, você falou pontos muito, muito importantes, cara, que quando você muda, ontem a gente teve uma mentoria falando muito de atualização de sistemas, reprogramação mental mesmo, das nossas verdades, das histórias que a gente acaba contando pra gente, das nossas crenças que podem ser limitantes ou construtivas, né, e uma verdade que acaba que, dependendo da sua infância, a gente bota lá no fundo e é difícil de reprogramar, é essa questão da gente lidar com o fracasso, né, e a maioria das pessoas não lida bem com o fracasso e tem um medo muito grande do fracasso e por ter esse medo do fracasso acaba sendo uma barreira pra testar qualquer coisa diferente ou qualquer coisa nova ou desconhecida e aí acaba que fica naquela mentalidade presa da mentalidade do funcionário, né, porque o funcionário não arrisca muito, né, ele tem, entre aspas, o seu garantido ali, né, assegurado pela empresa ou pelo funcionalismo público que for e se acomoda com aquilo porque não quer fracassar, não quer arriscar. Só que a vida, não adianta a gente tentar controlar tudo porque a maior ilusão que existe é a gente controlar o incontrolável, né, a única coisa que a gente pode controlar é a nossa interpretação diante daquilo que acontece. Então, as dores, elas vão existir, não adianta a gente achar que não vai existir porque é a realidade. Agora, o sofrimento é uma opção e aí é uma escolha que você escolhe se você vai permitir que aquela dor continue ou não. E quando você ressignifica, você começa a contar na sua cabeça uma nova história em relação ao fracasso e você entende que o fracasso não é um fracasso, mas apenas é uma oportunidade de aprendizado e você entende que não existe mais fracasso, só aprendizado, acabou. Você nunca mais vai fracassar na vida. Por mais doloroso o que seja, também você não permite que essa dor se torne um sofrimento e aí você vai crescendo, evoluindo continuamente, aprendendo cada vez mais e se blindando dessa questão que é o fracasso. E outra coisa que você falou também muito foda foi a questão da expectativa. Se eu não me engano, deixa eu ver quem falou aqui, a May falou comprei o curso da Educe que a galera afiliada enchia os olhos dizendo que vai ganhar mais de 400 mil por mês. Então, você entra para um curso, você entra para qualquer coisa na sua vida pensando o sucesso é ganhar 400 mil e aí você começa. Me fala quantas pessoas começaram algo que na primeira tentativa ganharam qualquer coisa próxima de 400 mil. assim, é 0,0001% das pessoas e não existe na realidade. E aí, você cria uma expectativa lá no alto que você vai assinar quando você cria uma expectativa dessa é um contrato com a frustração e com a infelicidade porque nunca vai estar suficiente. Agora, se você entrar com a expectativa de se eu conseguir no primeiro mês pagar as contas de supermercado de casa, olha só, muda tudo. Então, é muito mais uma questão de gestão de expectativas e, por mais difícil que seja, é minimizar ao máximo na vida as expectativas porque Buda já dizia que um dos grandes fatores da nossa causa do nosso sofrimento são dois os principais. O primeiro é o desejo que é o vício do desejo de desejar e está sempre desejando algo que não tem e aí quando a gente tem aquilo a gente já deseja o próximo e quando tem o próximo já deseja o outro e está num ciclo contínuo de insatisfação e sofrimento porque a gente nunca tem o que quer. A gente sempre está querendo o outro a grama do vizinho sempre é mais verde e assim por diante. E tem também do outro lado que é o desejo e é a aversão à dor. então a gente fica sempre tentando buscar a não dor apenas o prazer e aí a vida vem cheia de dor porque é óbvio se você vive se você não se isola dentro de uma bolha você vai se decepcionar você vai cair você vai fracassar então você buscar de qualquer forma evitar isso você vai cair numa outra ilusão porque você vai ser confrontado à dor o tempo todo então eu acho que é muito importante a gente a gente deu uma filosofada agora mas é importante pra vida porque a vida é um reflexo do nosso trabalho dos negócios é tudo uma coisa só não existe mais essa questão de vida pessoal vida profissional profissional é uma coisa só né Ian isso isso cara o Ian nesse sentido cara eu acho que a tua proposta é muito bonita porque você trabalha muito um valor que é meio escasso no marketing digital que é a honestidade né Ian você assim essas promessas nada contra assim vai fazer um 6 em 7 você fala muito isso né isso acaba gerando isso que a gente acabou de falar essa expectativa e aí a possibilidade da gente fazer um contrato de frustração realmente é muito alto e aí quando você chega assim não vamos empreender com propósito um passo de cada vez foca na simplicidade uma coisa de longo prazo aí você a mudança é sutil mas faz muita diferença né Ian e o caminho fica mais prazeroso porque se não é muito doloroso é muitas horas que a gente vai passar trabalhando desenvolvendo projeto são noites que a gente vai dormir tarde são momentos de questionamento que a gente vai deitar botar a cabeça no travesseiro e falar caralho o que eu estou fazendo cara mês que vem não sei se vai ter dinheiro para pagar tudo que eu preciso pagar e é normal isso acontecer mas só que aí você lembra do porquê que você está fazendo o que você está fazendo você fala não porra eu faço isso pela minha família para ter mais tempo livre para passar com os meus filhos para poder viajar mais para poder fazer algo que eu me sinta útil para poder servir outra pessoa para poder ajudar outras pessoas a resolver os seus problemas para poder me sentir mais livre para poder sair da prisão onde eu estou para não ter mais que ficar meu irmão enfrentando o trânsito ou o chefe babaca gritando na minha cara então você começa a lembrar do porquê de fazer o que você faz e a partir daí você sai em frente com essa resiliência porque a vida é cíclica não adianta achar que quando a vida está assim super estável o que quer dizer? você morreu porque o coração está batendo ali então quando você está numa coisa não existe vida equilibrada 100% a vida equilibrada ela traz essa visão de harmonia e equilíbrio através do balanceamento que tem altos e baixos mas quando você tem uma visão clara do porquê você faz o que você faz você sente prazer no que você faz você traz sua paixão seus talentos você resolve o problema dos outros a partir daí você consegue ter uma visão muito mais clara e sólida e sustentável pra você seguir em frente com o seu projeto aí você vai fazendo isso em paralelo como você faz hoje até o ponto onde esse projeto que começou como uma renda extra como um novo salário algo em paralelo começa a ganhar tanta força tanta fluidez e tantas pessoas conectando com isso porque é muito verdadeiro é você é você estar no seu ponto máximo ali de expressão da sua arte do seu propósito da palavra que for mas você está sendo o máximo ali do que você pode ser da sua versão do seu potencial e aí é óbvio que as pessoas vão conectar com isso e vão seguir em frente não é todo mundo mas as pessoas que precisarem da sua ajuda e a partir daí você vai galgando e aí daqui a pouco você está fazendo 6 e 7 porque isso tudo é bom riqueza abundância dinheiro dinheiro é uma energia então não quer não vamos ser socialista ou esquerda ou falar não vamos todo mundo virar haribota não é isso mas é quando tira o dinheiro da cabeça ele vai para o bolso quando você começa a fazer as coisas pensando em gerar valor e com um pensamento mais abundante o dinheiro vem e a partir daí o dinheiro é a consequência e aí você passa a lidar melhor com essa energia só que muitas pessoas invertem a ordem das coisas e acabam virando escravas do dinheiro escravas do negócio escravas do marketing digital escravas de um monte de coisa que se você não tiver consciência e clareza e começar de forma mais tranquila equilibrada sempre voltando para os seus valores por que eu estou fazendo isso quais são os valores mais importantes que eu não quero abrir mão é liberdade é família é fazer algo conectado com as minhas paixões isso tudo são perguntas importantes para a gente não perder da visão aquilo que é mais importante amanhã vai ter uma mentoria que eu vou falar sobre a questão de tempo sobre como liberar mais espaço na agenda para fazer isso em paralelo e tal e tem uma não vou dar o spoiler não eu tenho uma frase que eu vou revelar amanhã que é muito boa que eu tenho conectada com isso então bom deu uma filosofada boa aqui mas André me fala agora tudo que você conquistou nesse momento me fala dos seus desafios e o que você está pensando como próximos passos como que eu posso te ajudar legal Ian ó eu estou então primeira coisa foi essa pivotada que eu fiz de comunicação então agora eu estou toda a minha produção de conteúdo nas redes e o meu foco está sendo nessa questão do combate ao sedentarismo eu até fui aprofundar um pouco né Ian eu fui descobrir cara o sedentarismo é uma coisa super séria 46% da população brasileira hoje é considerada sedentária o Brasil é considerado o país mais sedentário do mundo o sedentarismo é o quarto fator de morte no mundo e o quarto o segundo fator de doenças cardíacas sabe então assim é um problema seríssimo e que se acentuou na pandemia com essa questão da gente até ficar mais ficar mais isolado então a primeira questão então eu tive essa pivotada e aí eu percebi um pouco que isso é tá assim eu acho que acabou afastando um pouco as pessoas que eu tinha nas minhas redes de contato porque antes eu falava muito de continuo falando de atividade física mas eu falava bastante mas o meu foco agora é nessa questão do sedentarismo então eu estou com uma segunda vida real né Ian o telefone tocou aqui a iFood chegou mas a minha questão agora Ian é assim eu estou para fazer um lançamento da minha segunda culpa sabe então eu estou querendo atrair pessoas que estão né nessa nesse precisando essa de criar uma outra coisa que eu descobri também que poucas pessoas tem consciência do problema aquela questão das escalas de consciência né então a pessoa às vezes é sedentária mas ela não tem consciência do problema e não quer fazer nada em relação a isso então eu estou nesse processo de produção de conteúdo para poder fazer uma segunda turma com um pouco mais de escala um pouco mais de tração assim então esse está sendo o meu desafio e estou gerando conteúdo para caramba e e pensando né no lançamento para daqui mais ou menos um mês então quero saber se eu estou mais ou menos no caminho certo se você acha que essa questão da comunicação focada no sedentarismo essa produção de conteúdo nessa linha se você acha que isso é o caminho que eu sinto eu devo seguir sabe legal cara André você falou da forma que você foi falando para mim ficou muito claro que você descobriu a sua causa a sua causa o porquê de você fazer o que você faz é acabar com o sedentarismo no mundo no Brasil aonde for ou para um grupo específico de pessoas então você tem que abraçar essa causa e esse vai ser o seu grande norte então o que eu te aconselho a fazer um exercício legal escrever um manifesto sobre isso morte ao sedentarismo então você vai botar emoção e vai trazer os valores que a sua comunidade de combatentes ao sedentarismo defendem e acreditam que nem o manifesto de pés descalços que eu trouxe para a nossa galera você precisa criar algo assim porque esse vai ser o chapéu da sua comunicação então tudo que você comunicar vai estar em torno disso agora você tem que ter cuidado em relação a forma como você comunica o benefício para a galera porque lembra que a gente fez o teste lá na na mentoria ao vivo que eu perguntei para as mulheres quem gostaria de vencer o sedentarismo aqui ou quem se considera uma sedentária essa palavra ela tem muita carga histórica negativa então uma coisa é você combater o sedentarismo como causa perfeito pode comunicar isso outra coisa é o benefício da sua mentoria que aí você você pode mencionar vencer o sedentarismo mas o que a pessoa vai conquistar vencendo o sedentarismo esse é o ponto é aí que você tem que bater mais porque a pessoa ela vai ela vai se sentir mais saudável ela não vai ficar doente ela vai se sentir mais equilibrada ela vai conseguir ser mais feliz na vida ela vai conseguir enfrentar melhor os problemas emocionais também porque a saúde é importante equilibrar corpo-mente-alma desde a Grécia a gente já falava isso com Platão que falava que você precisa unir o corpo a ginasta que é a ginástica que é o alimento para o corpo e a filosofia é o alimento para a alma então você pode fazer uma construção dos benefícios do combate ao sedentarismo da história até hoje e trazer com benefícios muito claros para a galera mas a sua causa é combater o sedentarismo agora você não chama assim tipo fala que principalmente para uma mulher ou que foi o caso lá que a gente teve o exemplo cuidado com as palavras e a promessa que você usa porque a promessa ela tem que ser lembra que a gente falou tem que ser algo específico tem que ser algo único tem que ser algo diferencial mas quando você tem um propósito um porquê muito grande aí depois que você trouxer como promessa vai ficar muito simples para as pessoas conectarem porque elas já compraram a sua causa então lembra que as pessoas elas compram o porquê e não o como ou o que aquele círculo de ouro do Simon Sinek então você tem que focar muito no porquê e aí provas estatísticas como você trouxe aqui vão ajudar pra caramba porque você vai falar caralho 46% do Brasil é sedentário puta que pariu não faz ideia então pô a quarta mata mais do que sei lá violência aí você faz comparações você traz isso pra aumentar o nível de consciência da galera porque a grande maioria a gente tá falando aí de quase 100 milhões de brasileiros são sedentários exatamente quantos desses 100 milhões sabem que são sedentários nenhum então você traz você aumenta a dor das pessoas vendo caralho eu sou sedentário e se eu continuar sedentário eu posso me fuder bastante e quais são as coisas que podem acontecer eu posso me fuder na saúde eu posso me fuder no meu relacionamento eu posso e aí você vai trazer consciência pros problemas atuais e futuros da pessoa continuar como sedentária e aí você depois vai trazer a sua solução pra combater o sedentarismo porque isso é muito maior do que apenas você vender uma mentoria você tá fazendo um movimento pras pessoas se movimentarem que é o nome da sua mentoria movimentes movimentes exatamente você tá sendo um grande entusiasta um grande facilitador da movimentação na vida das pessoas então pra você vender movimento movimentação é muito mais sexy do que você é tipo vender a solução pro sedentarismo entendeu você já tentou lançamento interno lançamento de semente lançamento daquilo lançamento do outro e não conseguiu os resultados que você queria só se estressou burnout caiu na prisão do marketing digital de ter que postar um monte de coisa ter que fazer um milhão de lives ter que fazer ter que ter você não tem que fazer nada se você tá cansado dessas fórmulas todas complicadas aí eu quero te convidar pra um evento onde eu vou simplificar a sua vida na internet eu vou te mostrar o que são os negócios online minimalistas que é uma forma muito mais simples leve onde você não vai virar escravo do seu próprio negócio onde você vai conseguir criar um sistema que trabalhe pra você que trabalhando aí quatro, cinco horas por dia você vai conseguir lucrar cinco dichos porque você não precisa muito mais do que isso 10, 15, 20, 30 contas aí entrando no seu bolso limpo todo mês a gente não vai ficar falando de faturamentos com milhares de dígitos porque a gente sabe que isso daí é uma ilusão menos de 1% consegue chegar aí então se você quiser se libertar dessa pressão toda vem comigo nesse evento aí porque eu vou te mostrar passo a passo pra você estruturar um negócio online minimalista então clica aqui embaixo você não vai se arrepender mas o seu vilão qual é o grande vilão qual é o meu grande vilão é a CLT então é liberte-se da CLT essa é a minha causa quero libertar as pessoas da CLT mas a CLT não só o que ela representa formalmente mas eu brinco que são as condições lastimáveis de trabalho que é o sofrimento no trabalho que é a mentalidade de funcionário que as pessoas têm porque eu vi lá que 30% da galera que eu ajudo não está mais na CLT só que são freelancers são autônomos mas muitos deles não perdem a mentalidade de funcionário porque estão ainda com dificuldade de trabalhar sozinhos de não ter chefe de ter responsabilidade com a autonomia que tem então a CLT não sai da pessoa então eu tenho um grande vilão e esse vilão ele é representado em várias esferas que é o sistema criado a Matrix pelos seis pês esse é um grande vilão que todo mundo aqui sofre ou já sofreu com essa grande Matrix invisível aí nessas essas formas de pensar e agir postas pela sociedade o outro vilão mais tangível na minha comunicação é o que? a CLT que aí eu bato de frente dou porrada na CLT falo das merdas de todos os problemas e apresento um novo caminho uma nova oportunidade e qual é a nova oportunidade? é o estilo de vida pés descalços onde um veículo pra você viver dessa forma é você começar na internet com mentorias é você conseguir desenvolver um novo salário em paralelo ao que você faz hoje com mais segurança então essa construção ela vai se tornando mais fluida e super verdadeira e desde o início eu comunico dessa forma e as pessoas que conectam com isso vão falando pô pode crer não aguento mais essa porra dessa CLT ou esse sistema aí que eu nem sabia que eu tava dentro e agora porra você tá me ajudando a ter clareza ter consciência as pessoas vão conectando e vão entrando e quando entram pra nossa comunidade se apaixonam porque veem que cara é aquilo que elas estavam buscando e nem sabiam e de uma maneira mais simples porque talvez o outro cara lá vai te ensinar a ganhar dinheiro na internet a outra mulher vai te ensinar a criar uma forma a outra vai fazer então tem um monte de gente ajudando a começar na internet mas quantas pessoas existem combatendo a CLT do jeito que eu combato combatendo o sistema da forma como eu tô combatendo promovendo o estilo de vida pés descalços do jeito que eu promovo então você vai trazendo diferenciação pra sua comunicação então um monte de gente pode vender cursos ou mentorias online e vendem hoje em dia pra ajudar a galera a ganhar dinheiro na internet só que quantas pessoas ensinam a você se tornar um pés descalço só eu que eu conheço e aí você vai trazendo pessoas mais conectadas e aí eu não preciso meu negócio isso tudo não é de volume de milhões eu não preciso de milhões de pessoas eu preciso de pessoas comprometidas em querer fazer diferente e desenhar um novo estilo de vida porque a gente vai falar de um monte de coisa lá dentro da comunidade a gente não vai falar só de técnica de negócio tem toda essa parte que é importante pra você desenvolver mas a gente vai falar de tudo que você precisa pra viver uma vida livre né porque acima de tudo é liberdade e até eu falo lá no início né tudo que eu falo aqui não considere como verdade única me questione também porque senão vira guru dogmático e não é essa pegada e aí eu tô sendo eu não tô sendo verdadeiro com a minha palavra então por isso que eu acho que você agora tem algo muito único você tem um vilão muito claro você tem uma causa muito clara você precisa alinhar melhor a comunicação da promessa dos benefícios pra que seja algo super conectante com as pessoas que elas veem isso e falam cara é isso é pra mim sou eu me identifiquei ele fala o que eu sinto ele fala o que eu penso ele fala como eu falo e a partir daí você vai ajustando e vai melhorando continuamente e isso vai pra o textinho que você vai mandar no whatsapp ou o áudio que você vai mandar no whatsapp pras pessoas ou o vídeo que você vai fazer ou o conteúdo que você vai fazer lá na frente se você quiser fazer uma página de vendas se você quiser fazer um tráfego pago e aí isso vai sendo isso vai sendo transmitido e cascadeado em todos os pontos de contato com você em todas as áreas de comunicação que você traga mas sempre qual vai ser o check que você tem que fazer você vai imprimir vai escrever esse manifesto vai imprimir vai botar do lado do seu computador e sempre quando você for criar uma comunicação um conteúdo fazer um stories postar algo você vai olhar pra ele e vai falar tá alinhado com isso? tá então vamos pra dentro e aí se você tem pessoas hoje na sua comunidade no seu Instagram que não estão mais alinhados com isso que saiam sossegado segue o seu caminho segue o seu caminho tá tudo bem não interessante é quando você fez o manifesto eu já fiz um rascunho do manifesto já sabe já tem dois modelos aqui inspirado quando você lançou o movimento pés descalços assim sabe essa questão do desejo eu tenho trabalhado muito em relação a ter uma vida mais ativa e a pessoa colheu os benefícios de ter essa vida mais ativa que é mais saúde mais disposição então eu mostro o meu lifestyle eu sou bem honesto pegando também o seu princípio da honestidade assim sabe então assim mostrando poxa eu acordei hoje por exemplo acordei 5h da manhã pra dar meu pedal e aí vou dar minha corrida então assim mostrando como é bom quando você tem uma vida mais ativa lógico que eu sei que tem vários gatilhos que a gente pode ativar eu vi até uma pessoa comentou aqui no chat falando a pessoa que esse movimento é mais bonito a gente pode ir por esse lado da beleza da pessoa ficar com uma aparência melhor mas eu acredito que trabalhar essa questão do benefício realmente é é o outro lado chave da comunicação né Ian total e você sempre pode ir pro lado da dor ou do desejo né e ambos funcionam vai depender do seu do seu posicionamento daquilo que você prefere e gosta e a área que você vibra melhor mas isso tudo vai ser contínuo e quanto mais você conhecer sedentários livres do sedentarismo ex-sedentários você vai refinando essa linguagem vai melhorando e você vai encontrando o seu lugar único né onde você vai trazer as suas habilidades os seus talentos e o seu posicionamento diferenciado e aí você não vai vender curso ou mentoria com uma técnica de atividade física né porque isso tem milhões mas você vai vender uma vida livre do sedentarismo aí e isso poucas pessoas fazem entendeu legal top Ian fez sentido total total top top que bom é bom saber que eu estou no caminho certo então era por aí que eu gostaria de realmente ter essa quer dizer a gente tem dúvida né Ian então nada como ouvir uma pessoa mais experiente que já conhece então sempre vai ter dúvida sempre vai ter dúvida é isso vai buscando sempre respostas e essa diversão tem que ser gostoso então meu rei ó pra quem conectou contigo aí fala onde que a galera pode entender mais né do que você faz te encontrar qual é o melhor lugar na internet pra conhecer o seu trabalho legal Ian ó acho que o melhor lugar é o Instagram mesmo meu arroba é andrépaz ponto mentor posso botar aqui no chat né e tem também o site que é mentoriamovimentos.com né quem quiser mais informações também da mentoria através do site eu estou reestruturando o site estou aprimorando mas lá também encontra mais a melhor forma mesmo é pelo Instagram vai com brepaz ponto mentor né que até foi uma coisa que também eu falei não vamos me posicionar como mentor também né então eu mudei o arroba recentemente e isso também eu acho que empodera a gente de assumir eu acho que é importante isso né assumir não agora eu estou realmente eu estou empreendendo online eu estou nesse processo de transição esse trabalho pra mim faz sentido conecta com o meu propósito e aí a gente tem que fazer as mudanças né e desapegar de muita coisa perfeito e isso cara você falou a mudança de identidade é onde realmente quando a gente consegue mudar a nossa identidade é que a gente conseguiu fazer uma mudança real e sustentável né no nível da identidade quando você você não está vendendo mentoria você é um mentor isso faz total diferença e aí você assume e você segue em frente né com esse novo posicionamento esse novo ciclo na sua vida então meu rei parabéns galera se vocês conectaram aqui com esse bate-papo com o André com tudo que ele está defendendo e trazendo aí sigam ele bota aí no chat André pra galera saber direitinho eu consigo botar como é que eu faço é o arroba André André Paz junto né ponto mentor ponto mentor eu consigo aqui botar então ó é no Instagram e manda o direct pra ele porque ele tem um um presentinho aí pra galera que quiser seguir em frente também tá então manda o arroba manda o direct pra ele o Raul aqui também falou que adorou o bate-papo e cara o Raul é a figuraça hein o Raul é o nosso parceirão de viagem que nos acompanha pra tudo que é lugar cara muito bom parabéns meu rei pelo trabalho parabéns aí pela jornada que você está trilhando tenho muito orgulho do que você conquistou que você está conquistando parabéns pela sua família aí também que eu vi presente sua filhota linda aí obrigado cara é muito legal ver a sua vitória e conta comigo tá tamo junto aí e é isso obrigado novamente e posso só fazer o último deixar um abração pra todo mundo tá deixar um abraço pra todo mundo que acompanha a gente até aqui um abraço pro coração mesmo Ian e assim que não dá a pandemia passar eu sei que você pretende fazer o evento presencial cara e eu quero estar quero estar lá pra te dar um abraço assim mesmo apertado de coração por tudo que você representou e tem representado nesse meu processo de transição como eu disse no início quando a gente tem uma pessoa que já trilhou o caminho tudo fica mais fácil queridos ó o Ian é o cara velho segue ele aí o ser livre e o Demita Seus Chefes são cursos que vão além da questão do empreendedorismo eles realmente expandem o nosso nível de consciência Ian obrigado de coração também obrigado valeu mesmo tamo junto tenha sucesso aí nas próximas mentorias obrigado valeu ai tu sei que foi mal galera espero que vocês tenham curtido então esse nosso bate-papo aí o André pô tem uma história linda e vocês vão ouvir muito dele aí pela frente tenho certeza beleza